Falar da minha história de oito anos na Nelson Williams me remete a muitas lembranças, muito aprendizado. Quando eu me formei na advocacia, eu refleti muito sobre o meu papel. Na época eu trabalhava no mercado imobiliário, na área de investimentos, mas me chamou muito a atenção a linguagem que ela utilizava para chegar nos clientes. Não era uma linguagem do juridiquês, era uma linguagem empresarial. Eu pensei, opa, esse escritório aí tem uma coisa diferente. O doutor Nelson, com toda certeza, é uma pessoa visionária e me chamou muito a atenção o fato de um advogado olhar para a advocacia, mas com um olhar empreendedor, com um olhar de negócio, agregar valor para as empresas com um olhar do cliente. De lá para cá, eu fui me desenvolvendo, pouco mais de dois anos, eu fui convidada para criar uma área de novos negócios dentro da Nelson Williams. E hoje a gente tem uma equipe de alto valor agregado, profissionais altamente preparados para o mercado, que conseguem chegar no entendimento daquele empresário, conseguem alcançar o resultado que aquele empresário espera do escritório e conseguem ter sucesso nas suas carreiras. É um time que é medido por resultado. É um ciclo que eu costumo dizer que é confiança, transparência e engajamento. Quando a gente tem esse ciclo, não tem como dar errado. Há pouco, mais de três meses, eu recebi o convite do doutor Nelson Williams. O novo desafio foi assumir a diretoria da filial do Rio de Janeiro. As pessoas são o centro de tudo. O nosso cliente é o nosso bem precioso. É um processo onde cada pessoa que está aqui dentro contribui para que isso aconteça. Profissionais que se dedicam aos clientes e que pensam em como solucionar as suas dores. Pensam de fato como empresários. Um grande propósito que eu tenho é que essas pessoas tenham a oportunidade de se desenvolver aqui dentro. A gente vê uma grande transformação. Com certeza, a gente vai precisar aprender a fazer as mesmas coisas de formas diferentes. A Liz é uma pessoa jovem, com garra determinada. E ela consegue colocar as ideias dela em prática com a velocidade que o mundo exige hoje. Nós queremos ser uma organização que você vai lá e cresce. Um lugar onde as pessoas são desenvolvidas no seu máximo. Uma rede de riqueza para o mundo. Para mim, o líder é aquele que multiplica. Fazer parte dessa história de 20 anos da Nelson Williams é um orgulho.